Olá, tudo bem? Está no ar o boletim TV Alba no combate ao coronavírus. Como você já sabe, a campanha eleitoral de 2020 começou oficialmente no último dia 27. E em todo o Brasil, a votação para a escolha de prefeitos e vereadores acontece no dia 15 de novembro, em primeiro turno, e 29 de novembro, nos lugares onde houver segundo turno. E em meio a tantas mudanças impostas pela pandemia da Covid-19, muitas são as dúvidas dos eleitores em relação a esse pleito. Por conta disso, nós iniciamos hoje, aqui na programação da TV Alba, a série Eleições 2020. E o nosso primeiro convidado é Maurício Amaral, secretário de Planejamento de Eleições do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Ele vai nos falar quais são as medidas que o TRE baiano vai adotar para realizar aqui no Estado um pleito tranquilo e evitar a disseminação da Covid-19 durante a votação. Vamos conferir. Bom, é de fato uma eleição muito atípica essa, porque é uma eleição que será realizada ainda num cenário de pandemia. A Justiça Eleitoral, portanto, tomou todas as medidas possíveis, imagináveis, para que isso seja feito de uma maneira o mais seguro possível. Então, nesse cenário, foi acrescentado uma hora ao tempo de votação. A votação vai iniciar às 7 da manhã e se encerrar no horário habitual das 17 horas. Nós teremos, portanto, 10 horas para votar, período durante o qual se espera uma distribuição de eleitores, de modo a não causar grandes aglomerações. O horário inicial até as 10 horas será preferencialmente destinado ao voto dos idosos, para que isso também os beneficie no cenário da pandemia. Outras medidas a Justiça Eleitoral também adotou pensando na segurança, como, por exemplo, a dispensa do uso da biometria, que é uma biometria, que é um fator que acrescenta muita segurança ao processo eleitoral, mas que, porém, torna o fluxo de eleitores mais lento. A retirada da biometria vai dar mais agilidade e colaborar para que não haja aglomerações e filas nos locais de votação. Estão sendo tirados desses locais de votação também aqueles eleitores que compareciam apenas para fazer a justificativa do voto, uma vez que isso poderá ser feito também de casa, de qualquer lugar, através do aplicativo E-Título da Justiça Eleitoral. E, por fim, foi organizado um fluxo de votação dentro do local da sessão, com a higienização das mãos do eleitor antes e depois de votar, evitando, inclusive, o contato do documento de identificação dele com o mesário. O mesário não vai precisar pegar naquele documento, de forma também a preservar a saúde dos mesários, que estarão usando máscara, servidores também só serão admitidos usando máscara. O mesário vai receber o face shield para usar durante todo o dia de votação e também um álcool em gel personalizado para cada mesário, para que use ao longo de todo o dia. Aliado a uma distância segura de eleitores na fila e de mesários dentro do local de votação, a Justiça Eleitoral acredita que as medidas sejam suficientes para enfrentar a eleição neste cenário. Obrigada, Maurício, pelos esclarecimentos. E, como eu falei no início, esse é apenas o primeiro vídeo da nossa série Eleições 2020. Eu te convido a acompanhar toda semana um novo vídeo sobre esse assunto relevante. Com certeza você tem alguma dúvida que vai poder tirar aqui no nosso boletim. Para outras questões, você pode também acessar o site do TRE Bahia, www.tre-ba.juiz.br ou acompanhar o Instagram do TRE, arroba TRE Bahia. Continue aqui na nossa programação para ficar sempre bem informado. Lembrando que você pode rever os nossos boletins e curtir todo o nosso conteúdo em nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook. E você também nos encontra no site da Alba, al.ba.gov.br. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.